Bem gente, eu tava no show em Itaquera, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, você sabe depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou, me levou e esse foi o B.O. Confirmo tudo que ele tá falando, eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro.